Oi, eu sou o Cleito. E vocês estão bem, rapaz? Bom, hoje vamos conferir esse microfone condensador da Maono, modelo PM461, que eu comprei recentemente aí no Marketplace por R$180. O rapaz disse que tinha usado ele por apenas dois meses, aí eu fui lá e pesquisei um pouco sobre ele, pra ter certeza mesmo que era um bom negócio, e vi que era um ótimo microfone condensador custo-benefício, que você consegue encontrar por mais ou menos R$250 novo. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, mas antes, eu recomendo vocês verem o review inteiro, pra não restar dúvida se vocês devem ou não comprar. No final do vídeo eu vou fazer uma comparação dele com o microfone do meu headset, que é o Redragon Hero, que eu usava pra gravar os vídeos antes. O microfone daquele headset tem uma qualidade muito boa, e impressiona por ser um microfone de um headset. Mas bom, no final do vídeo vocês vão ver essa comparação. E bom, depois de ver que o Maono era um bom microfone, eu fui lá e busquei. Aqui está o rapaz. Eu cheguei e já vim direto fazer o unboxing aqui. Bom, ele vem nessa caixa bem bonita, com todas as informações que a gente precisa saber e tals, mas todo mundo sabe que ninguém liga pra isso, e a gente só quer o que está dentro mesmo. Bom, abrindo a caixa, que por sinal eu consegui rasgar na hora de tentar abrir, uma mula mesmo, nós nos deparamos com um negócio muito bem embalado, como deve ser, lógico. Bom, até aí legal. Bom, vamos dar uma olhada nesse cabo aqui primeiro. É uma ponta específica pro microfone, e a outra é USB normal, como você pode ver aí. É um cabo bem padrão, mas tem uma boa qualidade sim, tá? Vamos deixar ele aqui de lado um pouco agora, e vamos dar uma olhada nesse tripé que vem com ele também. É, ele acompanha esse tripézinho aqui, pra você colocar o microfone, caso você não tenha um suporte articulado. Essas perninhas dele é em alumínio, pelo visto, com os pezinhos emborrachados, pra não escorregar. Muito bom isso. Essa parte de cima, onde você encaixa a base pro microfone, é de plástico, mas não me parece ser frágil não. Tem uma boa qualidade, ao meu ver, aqui. Quando você abre os pezinhos, eles ficam bem fixos. Gostei disso, né? Pô, é o mínimo, na verdade. Bom, vamos deixar ele aqui de lado. E agora aqui, a gente tem essa base, que eu não tenho certeza que esse é o nome mesmo, mas ela serve pra você rosquear o microfone nela, e rosquear ela no tripézinho, pra ele ficar de pé. Bom, também é de plástico, mas aqui tudo parece ter uma boa qualidade, tá? Tipo, não é uma coisa frágil, que parece que vai quebrar com qualquer coisa. Parece ter uma boa qualidade, sim. Essa base é articulada, então você pode usar o mic deitado ou em pé, você decide. E agora temos ele, o grande, o microfone, né, no caso. Como você pode ver, ele é bem bonito, e como você também já deve ter percebido, ele tem esse botão, que você consegue diminuir, ou aumentar o ganho dele. Ou seja, aumentar o volume da captação dele, basicamente. E a construção dele parece ser de uma boa qualidade, mesmo ele sendo um pouco leve. Bom, mas isso não quer dizer muita coisa, na verdade. E sim, ele tem LED que fica alternando entre um monte de cor. Eu realmente não sei se tem como você deixar alguma cor fixa, mas eu acho que não. Só que realmente eu gostei muito dessas cores que fica alternando nele. Achei já muito bonitas. Bom, vocês viram aí, é um microfone muito bonito, parece ter uma boa qualidade de construção e tal. E o áudio é o que vocês estão ouvindo até agora. É um áudio, cara, muito bom, pelo preço, né? Daqui a pouquinho a gente já vai conferir o teste dele contra o microfone do meu headset Redragon Hero. Bom, mas antes disso, eu quero dizer que eu vou deixar links aqui na descrição de alguns itens úteis também pra você usar junto com ele. Ou também com qualquer outro microfone que você tenha aí. Como o braço articulado, pra deixar o seu setup mais estiloso. E também de um pop filter pra evitar aqueles leves estouros no áudio. Quando geralmente falamos uma palavra que começa com P. Tá vendo que quando eu falo P, ele dá essa estourada? Esses estouros que dá no meu mic aqui seriam evitados caso eu usasse um pop filter. Mais pra frente eu vou comprar um e vou trazer a comparação do microfone com o pop filter e sem o pop filter, beleza? Bom, mas agora vamos lá. Se liga em uma comparação desse microfone Maono PM461 com o microfone do headset Redragon Hero que eu usava pra gravar os vídeos antes. Eu vou comparar os dois com tratamento de áudio que seria pra você que faz vídeos ou alguma coisa assim, né? Que você consegue tratar o áudio e deixar ele um pouco melhor depois. E vou trazer também o teste dos dois sem o tratamento de áudio que seria como seus amigos vão ouvir a sua voz no Discord ou no chat de algum jogo. CS, por exemplo. Sei lá. Valorante. Então, bora lá. Ué! Esse aqui é o áudio do microfone do headset Redragon Hero com o volume do Windows em 100% e com o aumento de sensibilidade do microfone em mais 20 decibéis. Sendo captado pelo próprio gravador de voz do Windows 10 e sem tratamento de áudio. Esse é basicamente o áudio que seus amigos vão ouvir aí no chat de voz de algum jogo. Oi! Esse aqui é o áudio do microfone com o densador Maono PM461 com o volume do Windows em 100% e com o ganho do microfone no médio. Todo pra cima igual você tá vendo aí. Sendo captado pelo próprio gravador de voz do Windows 10 e sem tratamento de áudio. Esse é basicamente o áudio que seus amigos irão ouvir no chat de voz de algum jogo. Oi! Esse aqui é o áudio do microfone do headset Redragon Hero com o volume do Windows em 100% e com o aumento de sensibilidade do microfone em mais 20 decibéis. Sendo captado pelo próprio gravador de voz do Windows 10 e com o tratamento de áudio feito no Adobe Premiere. Eu quero deixar claro que eu não sou nenhum expert em áudio então você com certeza consegue deixar o áudio bem melhor que isso aqui, tá? Oi! Esse aqui é o áudio do microfone com o densador Maono PM461 com o volume do Windows em 100% e com o ganho do microfone no médio. Todo pra cima igual você tá vendo aí. Sendo captado pelo próprio gravador de voz do Windows 10 e com o tratamento de áudio feito no Adobe Premiere. Quero deixar claro que eu não sou nenhum expert em áudio. Eu só coloco alguns plugins pra tentar melhorar um pouco o áudio. Então com certeza você consegue ter um resultado muito melhor que esse aqui. E rapaz, é isso aí. Vocês viram os testes, tirem suas próprias conclusões. Se vocês gostaram da qualidade desse microfone, os links estão aqui na descrição, beleza? E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve aí porque eu fui buscar esse microfone sem saber se seria sequestrado ou não. Então você vai fazer a gentileza de pelo menos deixar o like pra mim, né? Muito obrigado! Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui do canal, fica à vontade. Eu vou deixar dois vídeos aqui na tela especialmente pra você. Se você se interessar por algum, só clicar. E pra você que ficou até aqui, eu vou te dar uma oportunidade de aparecer no próximo vídeo. Ou em algum vídeo futuro. Deixa aqui nos comentários alguma ideia de vídeo que você tenha. Seja produto ou qualquer coisa. Se eu fizer esse tema que você comentou, eu vou mostrar o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima! Até a próxima! E aí